Biologia sintética. A biologia sintética é uma área da biotecnologia que busca criar novos sistemas biológicos e organismos sintéticos a partir de componentes biológicos padronizados. É uma área que está evoluindo rapidamente e pode ter uma grande influência em várias indústrias, incluindo medicina, energia, agricultura e meio ambiente. Uma das principais projeções para o futuro da biologia sintética é o desenvolvimento de novos tratamentos médicos. Os cientistas estão trabalhando em terapias genéticas que podem ser usadas para tratar doenças genéticas, como a fibrose cística e a hemofilia. Além disso, a biologia sintética pode ser usada para desenvolver novos medicamentos e vacinas mais eficazes e personalizados para os pacientes. Outra área importante em que a biologia sintética pode ter um impacto significativo é na produção de alimentos. A tecnologia pode ser usada para criar plantas e animais geneticamente modificados que são mais resistentes a doenças, com maior produção de alimentos e com melhor qualidade nutricional. Isso pode ajudar a combater a fome em todo o mundo e melhorar a nutrição da população. A biologia sintética também pode ser usada para criar soluções sustentáveis para a produção de energia. Os cientistas estão trabalhando em micro-organismos que podem produzir biocombustíveis e hidrogênio a partir de matérias-primas renováveis, como açúcar e celulose. Essa tecnologia pode reduzir a dependência de combustíveis fósseis e ajudar a combater as mudanças climáticas. Além disso, a biologia sintética pode ser usada para ajudar a resolver desafios ambientais, como a poluição e a contaminação. Os cientistas estão trabalhando em micróbios que podem degradar poluentes e toxinas em ambientes naturais, bem como em bactérias que podem ser usadas para limpar derramamentos de petróleo e outros resíduos. Uma projeção interessante é a criação de organismos sintéticos capazes de executar tarefas específicas. Por exemplo, é possível criar micróbios que são programados para produzir substâncias químicas específicas, como bioplásticos ou medicamentos, ou para realizar tarefas específicas em processos industriais. Isso pode levar a novas formas de produção que são mais eficientes e menos poluentes. No entanto, como em todas as áreas da ciência e tecnologia, há desafios éticos e de segurança a serem considerados na biologia sintética. A criação de organismos sintéticos pode ter implicações imprevisíveis e, por isso, é necessário um cuidado especial na manipulação desses sistemas biológicos. Em resumo, a biologia sintética é uma área de grande potencial que pode ter um impacto significativo em diversas áreas, como medicina, energia, agricultura e meio ambiente. Com o avanço da tecnologia e as pesquisas em andamento, podemos esperar ver novas aplicações e soluções criadas a partir dos avanços em biologia sintética. No entanto, é importante que a pesquisa seja realizada com responsabilidade e considerando as implicações éticas e de segurança.